Eu não tenho culpa se ele está deitando Fico no Youtube vendo toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Ele dá crossover, fico remoendo Era pra ser nossa toda essa história Me senti pressionado, escolhi tudo errado No que terá pra ser você Não errei por instinto, o scout errou a projeção Cada step back eu sinto Você pisando no meu coração Eu gastei minha pique na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo Eu gastei minha pique na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo Eu gastei minha pique na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo Eu gastei minha pique na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo Obrigado.